Fala design! Aqui quem fala é Thaís Alves, muita paz pra todo, bem-vindo a nossa quarta aula de criar história pelo celular, usando foto, editor e também o PS Tosh, tá bom? Não se esquece de se inscrever no nosso canal e conferir as aulas que estão passando aí na tela pra vocês, que são as aulas que a gente criou o fundo, né? E criamos também, aliás, o documento e criamos também os ícones, juntamente com padrões de datas que foram aulas anteriores, tá certo? Pra você aproveitar bem esta aula. E hoje nós vamos criar o fundo, né? Tanto no PS Tosh e também no Foto Editor, ó. Estamos aqui no Foto Editor, a gente na aula passada, a gente criou esse fundo, só que eu vou usar o PS Tosh pra fazer uma pequena iluminação. Eu salvei esse documento aqui, ó. E agora eu vou entrar aqui no meu PS Tosh, né? Vamos lá, vou cancelar aqui, ó. Você vem aqui, é... Foto mais, né? E documento em branco, você aqui vai digitar 720, que foi o tamanho de lá. Por 1.280. Opa! Vamos lá, deixa eu dar um desligar aqui. Vamos lá, 1.000, 1.200, ok? E 80. Agora sim. E dá um ok aí. Vai criar esse documento, aí você vem aqui em camada mais, mais, camada de foto, biblioteca de foto. Vai ver aí onde você salvou. Eu vou pegar ele aqui, ó. E aqui nesse aplicativo, eu vou só usar no FX uma iluminaçãozinha que eu acho muito legal aqui, ó. Entendeu? Que é chamado efeitos vinhetas. Se você colocar aí no Google, se você não quiser fazer dessa forma, você vai no Google e baixa, baixa efeitos vinhetas. Eu vou tentar mostrar aqui pra vocês, tá? Pra vocês pesquisarem aí, ó. Entra aqui no Google. Aí bota aqui, ó. É... Efeitos. Bota aqui, digita aí. Efeitos. Vinhetas. Ó. Vai abrir aí pra vocês, tanto ensinando aqui, né? E vocês podem achar aqui, ó. Ó, e vinhetas já prontazinha. E você pode usar lá no modo de mesclagem e utilizar aí nas suas artes, né? Que é esse tipo aqui de efeito de vinhetas. Tá vendo? Ó, aqui tem mais, ó. Pra você estar trabalhando aí, procurando vários efeitos. Beleza? Se você não quiser utilizar dessa forma. Eu gosto de criar aqui, mas você pode estar utilizando dessa forma. Então, eu vou dar um OK aqui. Vou dar um Concluir. Ok? Aqui em Concluir, eu vou salvar. Agora eu vou entrar aqui, ó. Nessa opção. Vou salvar na galeria. Vou transformar em PNG, porque eu gosto de salvar com mais qualidade. Vou dar apenas um OK aqui. Já salvei. E agora eu vou de volta para o meu foto editor. Que vai ficar com isso aqui, ó. Então, eu vou vir em texto e imagem. Mais imagem. Seletor interno. E vou procurar, né? Aquela imagem que a gente baixou lá no... Aqui, no nosso PS. Já com essa aplicação. Tá vendo aí? Ó. Eu gosto de fazer assim, porque fica uma qualidade melhor. Vou colocar por cima mesmo, não tem problema. Mas se você quiser utilizar da outra forma que eu falei. Deixa eu baixar aqui a camada para vocês. Né? Você vem aqui em mais. Foto. Seletor interno. E eu baixei também em algumas vinhetas, né? Como vocês viram anteriormente, aqui nos meus download, ó. Tá vendo? Fica até mais fácil para vocês fazerem. E agora você rotaciona. OK? Ó. Rotaciona aí. Vem aqui nos três risquinhos, modo de mesclagem e multiplicar. Pronto. Dá no mesmo também. Tá certo? Aí você é só ajustar da forma que você quiser. Beleza? Eu vou deixar dessa forma aqui, porque eu acho mais legal. E eu quero trabalhar dessa forma. Beleza. Tendo feito isso, né? Você pode vir aqui também em opacidade. Diminuir um pouco a opacidade. Você que sabe. Tá certo? Bom. Eu vou usar um aplicativo que é muito legal. Para a gente encontrar imagem, que é o Pinterest. Ele te dá já vários fundos criados. Tá vendo? Cada um legal. Vou ter salvo isso aqui. Você pode me seguir aí no Pinterest. Tá vendo? E automaticamente pegar as minhas... Os fundos que a gente trabalha. Ó. Já vou pegar isso aqui. Que é muito legal, ó. E vou baixar esse fundo aqui. Vou vir aqui. Baixar a imagem. Tá vendo? Vou deixar salvo também aqui em fundos. Para vocês, quando entrar no meu Pinterest, achar essas imagens. Vai ter cada uma. Show. Ó. Vou baixar isso aqui também, ó. Que vai ficar muito legal. Baixar a imagem. Tá? Ó. Tá baixando aí. São efeitos que a gente vai estar colocando lá. Vamos procurar aqui. Eu vou... Na... 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 Nos meus Pinterest, né? Nas minhas listras. E vou aqui em fundo, né? Procurar aqui, ó. Já tem um monte aqui que eu abaixei, ó. Nós não vamos fazer um trabalho muito complexo, tá? Então, vamos fazer uma coisa bem simples. Para simplesmente você... Já pegar aí... O caldo... Da... Das coisas aí. E fazer... O que a gente está... É... Projetando aqui para vocês. Tá bom? Olha aí. Vou pegar isso aqui que eu gostei. Vou baixar também. Baixei a imagem. Deixa eu ver se tem mais coisas por aqui para me baixar. Olha aí. Cada um show. Isso aqui. Olha aí. Que massa. Eu acredito que eu vou fazer com isso aqui, gente. Gostei muito disso aqui. Baixar. Imagem. Salvar. Opa. Imagem foi baixada. Então, eu acredito que eu já tenho já... As imagens necessárias. Para que eu possa fazer esse projeto. Eu vou baixar isso aqui também. Tá certo? Baixar a imagem. Pronto. Já tenho bastante imagem aí. Baixada aí no Pinterest, né? É como eu falei, né? Agora vai... A gente agora vai... Fazer o processo aqui. Vamos lá. Eu vou vir aqui mais. É... Seletor interno. Né? E agora eu vou... No Pinterest. Ele aqui, ó. Opa. Isso aqui, ó. Para todas as imagens que a gente baixou. Primeiro que eu vou pegar isso aqui. Vou aplicar. Ó. Vou aumentar aqui o tamanho. Lembrando que a gente sempre vai ter que trabalhar com o verde, tá? Deixa eu dar um grau aqui. Acho que essa imagem aqui, ó. Tá muito pequena para cá. A gente vai aumentar ela aqui um pouco. Isso mesmo. E agora eu vou travar. E agora eu posso trabalhar. Ó. Peguei essa. Beleza. Vou vir aqui nos três risquinhos. Modo de mesclagem. Vou escolher um modo de mesclagem que caia bem aqui. Aqui é questão de teste. Ó. Gostei disso aqui. Né? Eu coloquei o qual? Eu coloquei subposição de cor. Ficou muito legal. Mas você pode testar outros aí. Agora eu vou vir aqui, ó. E vou diminuir um pouco a opacidade. Ó. Que massa. Beleza? Agora nós vamos pegar outra imagem. Eu vou dar um OK aqui. Mais. Eu vou vir aqui agora nessa imagem. Selector interno. E vou pegar essa aqui. É que eu gostei muito dessa imagem. Que ele vai dar um efeito bem da hora aqui. Ó. Ó. Que massa. Né? Agora você vai vir aqui de novo. Modo de mesclagem. E vai procurar aí. Qual modo de mesclagem vai ficar legal. Deixa eu ver. Multiplicar. Ó. Multiplicar. Ficou legal. Porque eu tô querendo trabalhar entre o verde e o preto. Né? Aí vai ficar legal. Ó. Diminuir aqui um pouco a opacidade. Ficou só umas listrinhas ali atrás. Né? Agora. Vou vir de novo em mais. Imagem. Selector interno. E vou pegar essa imagem aqui. Que eu me apaixonei por ela. Que eu achei super legal. Colocar aqui. Se ela tiver com a opacidade baixa. Como tá isso aqui agora. É só você vir aqui. Ó. E aumentar a opacidade. Pra você trabalhar com a foto. Tá vendo aí? Então. O que que eu vou fazer aqui agora? Tenho essa imagem aqui. Eu vou pegar. Dá um clique nela. Vou editar. Vou vir aqui nesse 3TT. Aqui. Né? Nesse texto. Vou dar um clique aqui. Ó. E vou pegar essa opção. E vou arrastar aqui um pouquinho pra baixo assim. Porque a gente vai dar um atenuar nela. Ó. Ó. Tá vendo? Vai subindo aqui. Você pode diminuir mais um pouco aqui. Ó. E vou fazer mais ou menos assim. Deixa eu ver que vai dar certo. Pronto. A gente fez um atenuazinho. Né? Ou seja. Um efeito nuvem. Deixa eu fazer mais. Que ficou meio fraco. E vou arrastar um pouco. Para cima. Pra que ele fique mais. Mais forte. Aí. Agora sim. Tá vendo? E agora eu vou usar aqui também de novo. O modo de mesclagem. Vou procurar o... Tá. Vou multiplicar. Né? Eu vou sobrepor pra ver se fica legal. E vou diminuir a opacidade. Certo? Dessa imagem aqui. Onde a gente tá. Né? Deixa eu ver aqui. Eu vou diminuir a opacidade dela. Ó lá. Sempre tá continuando com verde. Né? Então. É... De novo. Em mais. Seletor interno. É... E agora eu vou pegar. Essa imagem aqui do povo. Adorando. Né? Como eu falei. Se tiver... A imagem tiver assim com a opacidade de baixo. É só você ver aqui aumentar pra depois diminuir. Beleza. Tá aqui dessa forma. Então o que é que nós vamos fazer? Eu vou vir... É... Vou vir aqui de novo no lapizinho. Vou vir aqui nessa opção de TTT, né? E vou pegar essa opção. E vou arrastar aqui um pouco pra cima. Tá? Porque o nosso atenuar... Ele vem agora daqui, ó. Ó. Acho que foi muito. Deixa eu me... Ele tá... Opa. Ele não tá querendo ver o atenuar de cima pra baixo. Não sei como é que... Vamos ver que a gente consegue fazer aqui o atenuar de cima pra baixo. Deixa eu ver essa opção aqui. Agora sim. Eu acho que agora vai. Tá? Aqui. Atrás aqui assim mais ou menos. E esse aqui. Aí eu vou só descer aqui, ó. Ok. Beleza. Deixa eu ver. Agora vai dar certo. Isso. Agora deu certo, né? Na primeira opção eu usei... É... Esse atenuar, né? Esse aqui, ó. Mas nessa opção estamos utilizando esse. Tá bom? É a mesma forma. Dá um aplicar. E agora eu vou vir aqui no modo de mesclagem. Vou utilizar... Multiplicar de novo, né? Porque fica parecido com a mesma cor. Vem aqui nesse objeto aqui. Nesse risquinho. E vou diminuir um pouco a opacidade. Pronto, pessoal. O nosso fundo, né? Para esse projeto que nós estamos criando agora. Já foi criado com sucesso. Então, se você usar todas essas técnicas, né? Como a gente está utilizando aqui, você automaticamente pode fazer com qualquer imagem. Caso você não queira fazer com essa imagem, com as imagens que a gente pegou lá no Pinterest. Você pode estar fazendo com outras imagens também. E tenho a certeza que vai dar certo. Eu vou já só mostrar. Eu vou só puxar aqui os arquivos. Para você ver como já vai ficar legal. Vou vir aqui no três risquinho. Lembrando que essa aula foi feita na segunda aula. Na terceira aula. Vou carregar as camadas. E vou aqui, ó. Agenda completa. Tá vendo aqui, ó? Vou dar um ok. Lembrando que a gente salvou com esses fundos. É só você tirar aqui o olhinho, né? Depois tirar o olhinho. Pronto, olha. Olha aí como já ficou. Tá vendo? Já está dando um charme, né? Para você sentir, né? Que a gente trabalhou... Você pode ver que foi tudo projetado, né? A cor, né? Os verdes que tem aqui, tem verde lá atrás. Enfim, a gente vai dar um tratamento melhor ainda nessa arte. Para ficar mais legal. E a gente vai crescendo aos poucos aqui. Dentro do nosso curso que nós estamos fazendo com essas aulas. Tá bom? Ó pessoal, por favor. Apoie nosso canal aí, tá certo? Deixe um comentário aí. Para a gente. Divulga nosso canal, se você puder. Dessa força. A gente está com o objetivo de chegar a seis mil. Caso você queira fazer um curso de quatro dias com a gente. Entre em contato com a gente. Temos um preço bem especial para você. Para você estar fazendo esse curso. Bem, bem suave. Nós sabemos que a pandemia está aí. Está muito difícil. E você... Talvez você queira ganhar um dinheiro extra. Então é só você chamar a gente no PV. Que a gente tem um curso aí de quatro dias. Que são uma hora de aula. E você vai amar com certeza. Tá bom? Um forte abraço. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Para ver.